E aí, cara, eu acho que não é muito importante. Eu acho que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro de fazer uma forma para arranjar dinheiro. Para dar um pouco de novo, é muito difícil. E aí, cara... E aí, cara... Eu sei que se você quiser, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então, não estamos maisons-nos juntos, então eu te dou a sua mãe. O dia do dia, o dia do dia. O que você quer? O que você quer? Ei, não vamos nos derrubar. Se você quer ir lá em casa, você vai ver que você está aqui, você vai ver que você está aqui. Quê que você quer ir para nós? Você quer ir lá? A car sencilla. Senhor, você fez a sua vida? Ela é sua vida. Ele só fez a sua vida. Ele só fez a sua vida. Para um motivo sozinha. É isso aí para não chegar lá. Não, vamos lá primeiro todo. Quem nos bros caiu? Quem nos bros? Aí, arregue! Sem nada bem. Quem tem nada? Sem nada. Lá de Deus está no pé. Não que você está aqui. Não, isso não está. Ela está no seu lugar. Colocí-se! 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 Eu não sei! Eu não sei! Eu quero ver você! Não sei! Não sei! Nós estamos em paz de novo! Eu não sei! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Tudo bem? Tudo bem. Você não vai embora, não vai embora. Não, 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 não! Eu vou parar de me derrubar. Eu vou matar de você. Eu vou matar de você. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Você está preocupado? Está ok. Está ok. Eu não falo a tua língua, eu falo apenas inglês, eu entendo a tua língua. Ah, você tem que falar inglês? Não, 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 eu falo apenas inglês. Tchau, 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 tchau. Ah, ok. Tchau, tchau, tchau. Ei, ei, homem bromeu, não vai vir aqui. Grabo? Grabo? Ah, eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Ah, eu não entendi. Ah, eu não entendi. Você está em um grafio. Ei, olha aí. Vamos lá, eu vou pegar um prazer para a gente. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não entendi. Não entendi, não entendi. Eu sou um pingu e com a gente, eu vou pegar uma língua para o que eu sou. Ah, via Maria! Sim! Vai! Ok! Muito obrigado!